Bem-vindos uma vez mais a todos, decidimos lançar esta sessão hoje dedicada a este tema interessante de bolhas especulativas no contexto de pós-lockdown. Temos a ilustre presença nestas sessões de João Lambreia e de Tiago Vieira, João Lambreia é o investment author do BIC, Tiago Vieira, multi-asset trader da equipa de cortagem. Espero que possam desfrutar e usufruir aqui desta interação que queremos ter e sobretudo que participem, e participem como? Colocando todas as questões que entendam por pertinentes, façam-no através de já referir a caixa de comentários que alinquei há pouco. Todas as vossas perguntas vamos tentar responder, se calhar não todas nesta sessão, na parte final do nosso Q&A, mas as que não conseguimos responder, vamos depois responder por e-mail, fazemos essa questão de não deixar ninguém sem resposta, portanto sintam-se à vontade para colocar todas as vossas dúvidas, todas as questões e vamos a isso, João Lambreia, faço-te a palavra, sem mais delongas, vamos a isso? Ok, estão a ouvir, não é? Posso arrancar? Perfeito, João. Ok, perfeito. Então, boa tarde a todos, um abraço a todos os que eu já conheço e estão desse lado, é um prazer novamente estar aqui convosco e em parceria com o PWM e também aqui com o Tiago ao meu lado. O desafio que me traz aqui hoje é um bocadinho enquadrar esta conversa que se fala muito de contextos de poderes especulativas que nós estamos a assistir em algumas franjas do mercado, no seguimento de, enfim, de todo este ano e três meses de Covid, e vou tentar enquadrar-o sobre três temas, três vertentes específicas. Uma, é como é que chegámos aqui, que é eventualmente a parte mais fácil onde eu vou estar aqui menos tempo a procurar dissecar este contexto. Depois, alguns episódios históricos que nós conhecemos na história do mercado e na história económica e o contexto que é comum e distinto entre as diferentes coisas especulativas do passado e, de facto, traçar depois aqui alguns paralelismos e diferenças com a situação que estamos a verificar agora. E um ponto três, em que é mais para puxar para o ponto presente e, efetivamente, vou entregar a esta componente mais speculative mania em inglês, portanto mania speculative em português, tentar precisar em que ponto é que nós estamos, o que é que está a ser afetado e o que é que isto envolve e como é que nós estamos a ver os pilovas desta situação para o resto do mercado como um todo. E aqui depois vou interceptar em alguns temas que o Tiago vai apresentar de seguida, mas tem muita coisa para dissecar nos próximos 25, 30 minutos e vamos a isso. Como chegámos aqui, enfim, como eu vos disse, isto não vou perder aqui muito tempo porque até os mais leigos conseguem perceber, nós tivemos de facto a maior crise económica e sanitária dos últimos 100 anos e, felizmente, há um ano atrás, todos pensávamos que isto ia ter um impacto ainda pior do ponto de vista financeiro, de spillover, do ponto de vista de maior aumento de desemprego estrutural, menor crescimento potencial, isto não se verificou, sobretudo por duas questões, pela resposta fiscal e monetária que amortizeu completamente a crise e que acabou por substituir grande parte da oferta e da procura que foi suspensa, são de alguns casos que desapareceu, mas que foi essencialmente suspensa. Portanto, a economia recuperou tal como um interruptor, portanto, há um confinamento, as empresas desligam e depois quando há um desconfinamento as empresas voltam a ligar e há aqui uma transferência fiscal que depois foi muito apoiada por questões monetárias e foi isto que teve na base, enfim, destes amortecedores que depois de alguma forma surpreenderam pela positiva todo o impacto económico e nos ativos financeiros. Portanto, aqui algumas diferenças do que é que foi feito a nível fiscal, na Europa foi feito bastante menos em relação aos Estados Unidos, portanto, aqui tivemos na Europa um plano de 750 bis que ainda nem sequer saiu do papel, portanto, ainda está preso no Tribunal Constitucional Alemão e eu acho que os fundos que vão sair do, enfim, da chamada, enfim, da ridícula bazooka europeia, neste momento fala-se claramente agora de uma vitamina europeia e que provavelmente só vai sair quando a pandemia acabar. E, portanto, ficamos aqui muito frustrados porque, mais uma vez, a Europa voltou a fazer-se da Europa em tudo o mal que representa do ponto de vista político e os estímulos nem sequer dão para cobrir cerca de, enfim, dois terços do produto potencial perdido com o impacto de Covid. Ao contrário, os Estados Unidos fez a coisa bem feita e evitou a armadilha de deflação do Japão que a Europa caiu na última década e fez o que tinha de ser feito. Muita força e muito rapidamente. Portanto, injetou-se 5 trilhões na economia, esses 5 trilhões já foram feitos e, na prática, tivemos o último neste ano de 1.9 trilhões por parte do plano Biden e, de facto, estamos a falar que os estímulos que foram lançados para a economia americana são já três vezes mais o output potencial que foi perdido de fruto da crise Covid. Portanto, entre este primeiro e segundo trimestre, a economia americana já vai estar numa trajetória acima de crescimento de longo prazo que estava no pré-Covid, parecido com o pico macrocíclico da China, a Europa ainda vai demorar bastante mais e, sobretudo, alguns países na Europa vão demorar bastante mais. E, portanto, de facto, os Estados Unidos, e depois também tem uma lógica que a distribuição fiscal foi muito mais agressiva, porque nos Estados Unidos nós fomos, os americanos foram buscar cheques de 4 em 4 meses ao correr e foram, no total, cada um recebeu quase 3 mil dólares em cheques e, portanto, é, de facto, uma resposta que não teve precedentes do ponto de vista fiscal, os Estados Unidos fizeram uma coisa bem feita, como eu vos digo, e a Europa, de alguma forma, criou uma armadilha para si própria, eventualmente, para os próximos 10 anos. E os Estados Unidos, ao contrário. Por outro lado, do ponto de vista fiscal, os Estados Unidos emitiu cerca de 3 trilhões de dívida. Grande parte disto foi, enfim, teve cerca de 80% que foi adquirido pelo próprio Fed. A grande ironia é que, ainda assim, o balanço do Fed continua a ser, os ativos em balanço do Fed continuam a ser, enfim, em porcentagem do produto, aquele menor em relação ao mundo desenvolvido. Portanto, tanto o S&B com o Banco do Japão têm uma porcentagem, os ativos em balanço, em porcentagem do PIB, superior em relação à Reserva Federal americana. Mas, enfim, há este equilíbrio fiscal e monetário que foi uma grande experiência, a chamada grande experiência da teoria moderna monetária, em que há uma grande interligação entre bancos centrais e governo e que, de facto, neste momento nós acreditamos que vai haver o delta, que é muito importante, ou seja, a variação fiscal e a variação monetária, como é que isto vai verificar-se nos próximos meses, trimestres e mesmo anos, porque, de facto, daqui a um ano o programa, por exemplo, de emergência pandémica na Europa vai acabar. E, portanto, até que ponto é que a Europa depois vai substituir o PAPP pelo APP, que é o programa tradicional, num contexto em que a Europa ainda está muito mais débil, tanto no ciclo vacinal, como na recuperação económica, como a economia europeia é muito mais débil do que a economia americana. E, portanto, a questão do tapering na Europa já se coloca automaticamente na Europa num contexto em que nunca se deveria colocar. Ao passo que nos Estados Unidos o FED tem tentado empurrar com a barriga a questão do tapering, algo que, eventualmente, é uma questão de tempo. Na semana passada tivemos o Sr. Boulard a falar da vacinação, enfim, de cerca de 400, 450 milhões de injeções para ter os tais 70% da imunidade de grupo até, enfim, junho, julho. E, a partir daí, podemos ter algum taper talk. Mas o que é certo é que a inflação agora subiu um pouco e, provavelmente, manter-se-á elevada estruturalmente nos próximos 12 meses, muito parecido com o que fez, por exemplo, no final da grande reação financeira, porque tivemos ali o superciclo das commodities que levou a inflação para cima e eu creio que nós vamos ter pelo menos 12 meses de inflação acima da média, também, em parte, também, porque o FED já o exprimiu e, portanto, os bancos centrais exprimiram, definiram as estratégias do seu mandato com uma abordagem mais tolerante da inflação e critérios qualitativos mais vários. E, portanto, isto levou a uma explosão da massa monetária que, em grande medida, fica retida no sistema financeiro e, portanto, leva, depois, a hipervalorizações dos ativos financeiros e ativos reais. Hoje, portanto, fala-se muito da bolha de tudo. Isto foi esta explosão do M2 e do rendimento das famílias. Muitas delas estão, mesmo não estando a trabalhar, têm mais rendimento do que se estivessem a trabalhar. E, portanto, há, neste momento, a chamada bolha de tudo, em que é cerca de 600% do rendimento das famílias em relação ao PIB, o compara com 500% na altura do housing bubble e 450% na altura da crise.com. Há, de facto, a ironia deste decoupling ser histórico do ponto de vista da economia e do mercado e, portanto, é muito natural. Há aqui uma certa decadência, uma grande primazia do capital sobre o trabalho, portanto, é algo que é algo decadente e grande parte desta riqueza fica centrada no top 1% ou nos top 10%. Portanto, 70% da riqueza ficou, obviamente, centrada nos 70%, nos 10% do topo. Enfim, os pobres coitados dos 50% de baixo praticamente não receberam nada e continuam, enfim, com muitos problemas. E, portanto, isto leva depois a esta iniquidade, a esta bolha de tudo, políticas ultra-acomodativas, a exponenciar preços de nichos de mercado e a fomentar diversas bolhas especulativas. E, antes de endereçar as bolhas especulativas dos ativos financeiros, reparem, em alguns nichos de mercado. É verdade que o ano passado não foi um ano em que quebrámos máximos em emboliário e em arte, automóveis e na religiosidade. Portanto, o emboliário nos Estados Unidos chegou ao voto entre 15% a 25% o ano passado, mas na arte, por exemplo, tivemos um quadro, um selo de quadro, que foi o primeiro quadro digital da NFT, que foi vendido por 70 milhões. Obviamente, não se compadece com os quase 470 milhões do Salvador Amundi e do Leonardo da Vinci, que é a obra-prima mais cara de sempre, mas, quer dizer, convenhante, não é? Já estávamos a falar há pouco da decadência, da decadência do trabalho versus o capital. Esta também é uma decadência da humanidade, um quadro de arte digital ser vendido quase por 70 milhões de dólares, não é? E, portanto, o senhor Bezos comprou uma quinta na Califórnia, uma na Califórnia, que é das mais caras do top 5 o ano passado, dentro do histórico de relações em emboliário nos Estados Unidos. Nos automóveis vemos, também temos que ver que o ano passado havia restrições que não puderam, enfim, do ponto de vista físico e impediram, se calhar, mais leilões serem feitos do ponto de vista real. Isto, eventualmente, condicionou, de certa forma, os automóveis. A relogiaria, vimos muita coisa a mexer na relogiaria, ainda não foi cobrado o máximo do Patek Filipe. Mas, sobretudo, mid-luxury brands têm feito, enfim, subidas exponenciais. Nós vimos múltiplos de preço. Não estou a falar de Pateks Filipe, por exemplo, Calatravas ou Nautilus, que, enfim, no início do ano valiam tipo 30 ou 40 mil e agora valem 100, 150 mil euros. Mas estou a falar, por exemplo, de entradas, modelos de entradas de Rolex, que é basicamente o que toda a gente ambiciona por estatuto social e preço de entrada de alguns modelos que custam 5 mil na loja e estão a ser vendidos em mercado secundário por 12 mil. E, portanto, na realidade, não são os ricos que estão a fazer esta lógica. Isto está espalhado um pouco por todo lado. E, de facto, é bastante triste, por exemplo, para quem, sobretudo, acompanha e é apaixonado pelo ódio. Voltando para as bolhas nos ativos financeiros. Algumas identificações históricas. A primeira é a tulipmania, a planta bolha das tulipas, a primeira é conhecida na Holanda e que, de certa forma, a tulip era um símbolo de estatuto social, socioeconómico. E depois, durante, eu não vou explicar porque não teria tempo, mas, de facto, está ainda na base, o impacto foi tão profundo. O preço das tulipas chegou a ser quase 10 vezes o ordenado anual das pessoas e, de facto, o impacto foi transversal a toda a economia e, do ponto de vista intelectual, social e cultural, acaba por justificar a grande parte desta política frugal que é típica dos Países Baixos. Tivemos depois a bolha e a Salsi e, reparem no múltiplo, nós tivemos um múltiplo de geração das tulipas de 30 vezes o preço num espaço de 2 anos. Reparem a Salsi Country, que foi talvez a primeira ação específica que entrou em bolha, que era uma empresa inglesa que depois foi-lhe atribuída a exploração do comércio da América Latina depois do grande sucesso que foi, portanto, o comércio marítimo oriental, asiático e, de facto, houve aqui exponencial. O múltiplo de geração foi cerca de 10 vezes no espaço de um ano e, ao contrário, quando estamos a falar em índices de ações, por exemplo, na década de 20, que é o Shelby Roaring 20, que nós agora também vamos provavelmente assistir, mas agora não nos 1900, mas nos 2000, portanto, provavelmente vamos ter um novo Roaring 20, mas, na realidade, tivemos o Roaring 20 do século passado na pré, portanto, que antecedeu a crise, a grande crise de 29 e nós tivemos, de facto, um múltiplo, neste caso do Dow Jones, a subir cerca de 4 vezes num período temporal entre 3 a 4 anos. Tivemos mais recentemente episódios, tanto de stock market no Nikkei como no Nasdaq, em que tivemos múltiplos de valorização entre 3,5 a 5 vezes e, sobretudo, isto foi feito já na fase final do ciclo de subida. O Nikkei demorou cerca de 3 anos, o Nasdaq cerca de 2, entre 98 e 2000, na grande recessão financeira entre 2003 e 2008 e, sobretudo, o S&P, isto foi mais lento, porque aqui foi mais, mais do que uma crise dos ativos financeiros, foi uma crise de crédito, uma crise do sistema financeiro e não foi tanto, enfim, na bolha do preço dos ativos financeiros como nós tivemos em 2000. Tivemos agora nos últimos 10 anos e isto aqui acaba por oferecer alguma remuniscência do que nós estamos a ver nesta fase. Uma bolha de commodities grande, no super-síquio de 2009-11, em que, aqui estou a falar especificamente do crude, em que estava abaixo de 40 e que foi perto de 120, portanto, multiplicou quase por 4, quase quadruplicou no espaço de 2 anos. A mesma coisa na China, na bolha da China em 2015, o Shanghai Composite subiu, quase triplicou no espaço de um ano e em grande parte isso explica porque é que os receios da China este ano foram tão rápidos a puxar o travão de mão da retirada fiscal e monetária e tivemos claramente uma coisa que é bastante falado desde os NFTs ou Crypto Space, as Bitcoin, a bolha da Bitcoin em 2017-18 tomou toda a gente por surpresa e que, imagina, foi para 20 mil dólares, subindo quase 15 vezes desde os mínimos naquele ano no espaço de um ano. Portanto, muito interessante. O que é que eu posso tirar daqui? Em primeiro lugar, as bolhas são todas elas diferentes, não são todas comuns, esta história que eu retirei são 9, podia ter olhado para mais, mas em termos de mediana do período de valorização estamos a falar de uma bolha que demora a concretizar-se e a implodir cerca de 2 anos, sendo que a mediana de valorização do múltiplo é 5 vezes. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, a partir do momento que um preço no ativo financeiro quintuplica o seu valor, há razão para estarmos preocupados. Agora, há 5 fatores que diferenciam bolhas especulativas e que amplificam depois os respectivos impactos, seja na economia, seja transversal como um todo. Em primeiro lugar, ponto 1, a dimensão dos ativos que estão sob bolhas especulativas. Uma coisa é, por exemplo, imaginar o equity market cap total dos Estados Unidos em bolhas especulativas e estamos aqui a falar de quase 50 trilhões de dólares, ou seja, mais de 200, 210% do PIB norte-americano. Se isto tudo estivesse em bolhas especulativas, não estaríamos tramados, mas teríamos um grande problema pela frente. Agora, comparem a dimensão do crypto assets total. São pouco mais de 2 trilhões, sendo que mais de metade disto é apenas Bitcoin. Ou seja, mesmo que o Bitcoin esteja em bolha especulativa, enfim, mesmo o mais hardcore favorite que adora Bitcoin como o hardcore seller Bitcoin que não percebe, enfim, o ponto em comum é que não há nenhuma sustentabilidade de visão de preços. Não há ninguém que tenha uma visão coerente de preços porque, por definição, é um ativo que não se consegue mensurar, não se consegue ter uma boa ideia. Portanto, em termos de potencial de valoração. Portanto, sejam mais bullies como mais berries, nenhum deles tem nenhuma ideia de onde é que a Bitcoin vai. E é muito interessante apesar de tudo o que retira este risco sobre estas criptomoedas e este espaço é que estamos a falar ainda do mercado relativamente pequeno apesar de hoje estar mais difundido sobretudo no retail space ainda que alguns investidores institucionais obviamente hoje tenham mais do complemento em 17-18. Mas continua a ser apesar de tudo mesmo nesta subida do alupante um mercado relativamente pequeno. Para além da dimensão dos ativos em bolha especulativa é quem detém os ativos em bolha especulativa. Por exemplo, olhando para a bolha especulativa da China em 2015 menos de 3% do equity chinês era detido pelo capital estrangeiro. O que significa pau equity na China cai pouco importa para o resto do mundo. Neste momento com enfim as políticas mais restritivas na China e o grau de popularidade da China nas ruas da amargura no mundo ocidental os inflows de equity para a China também são mais obviamente são maiores do que nesta fase do que na fase de 2015 mas continuam a ser relativamente ligeiros. Se orarmos por exemplo para quem tem Bitcoin nós vemos quem dá aquelas chamadas as baleias da Bitcoin que são os tipos que têm 2% ou seja 2% de todas as contas de Bitcoin representam 95% da oferta de Bitcoin. Nós olhamos para o Bitcoin um bocadinho como uma certa tulipa digital na prática é um bocado o que eles representam. Os outros 3 pontos e são pontos importantes para colocar aqui um quadro de referência. O terceiro é o nível da alavancagem dos investidores que têm essas boas especulativas e aqui algumas razões para preocupação sobretudo porque o margin depth para o PIB o rácio subiu bastante. ou tem subido de forma consistente e está de facto a all time high. Apesar de tudo não é um nível grotesco do ponto de vista de impacto transversal vemos nos volumes do equity vemos nos volumes de contratos das opções isto é sobretudo ao nível do retalho e portanto se isso continuar esta espiral continuar a subir como tem vindo a subir poderemos ter mais problemas no médio e longo prazo mas ainda não está a níveis completamente alarmantes. E sobretudo o ponto 4 e o ponto 5 que eu refiro aqui é um ponto que nos dá algum conforto nesta fase e qual é que é? É a interconexão do sistema financeiro com os ativos que estão em boa expectativa. Portanto claramente em 2008 havia uma grande interconexão dos bancos com a crise do subprime com os mortgages etc e os bancos todos funding each other e nesta fase estas coisas não é bem simples o problema das Bitcoin ou das Tesla ou stocks específicos não é uma coisa que esteja completamente disseminada pelo sistema financeiro tivemos até recentemente um problema com o Archegos Capital Management e que apesar de tudo podíamos pensar que teríamos um problema maior e foi relativamente contido por um ou dois bancos e nós sabemos quais é que são mas olhando para o sistema financeiro norte-americano como um todo vemos que os rácios de capital enfim estão hoje praticamente o dobro do que estavam enfim em 2008 e o funding das instituições financeiras de não depósitos é cerca de um terço do que foi portanto na altura de 2008-2009 portanto claramente aqui há um nível há uma fotografia dos bancos que é claramente menos alavancada e mais líquida do que havia no passado presente e mais interessante ainda é que muitas vezes oferecem-se desequilíbrios macroeconómicos que resultam dos ativos estarem boa especulativa que depois perpetuam ou agravam ainda mais os desequilíbrios macroeconómicos foi isso que aconteceu por exemplo no Japão na bolha emboliária e na bolha de ações foi isso que aconteceu também nos Estados Unidos na bolha.com sobretudo na bolha.com em que as pessoas se alavancavam para investir porque obviamente o poder só podia sair não vai ser diferente como o bitcoin não vai ser diferente e vai obviamente para o espaço e de facto as pessoas simplesmente vão alavancantes e vão investindo porque o preço só pode subir enfim nunca é diferente mas na realidade o que é que isto agrada? esta situação consegue-se ver no setor privado no balanço do setor privado em porcentagem do PIB se ele fica ou deficitário ou creditário e neste momento ele ainda é creditício o saldo ainda é positivo tendo em conta que as pessoas não se estão a alavancar para comprar e ir atrás da bolha isto é positivo e resulta em grande parte desta subida de rendimento que foi feita via transferência fiscal transferências fiscais e também porque em grande parte o consumo foi suspenso sobretudo como sabem no que respeita aos serviços sobretudo no que respeita serviços e mobilidade e portanto estes são dois pontos que nos dão algum conforto por talvez o mercado como um todo se aguente mesmo com alguns ativos claramente em patamares de bolha especulativa esta situação da interconexão limitada do sistema financeiro e o nível de equilíbrio macroeconómico é menos significativo e agora a mania especulativa em que ponto é que nós estamos portanto vimos aqui vários temos o stock market bubble bolhas de crédito bolhas de commodities outras bolhas tipo bitcoins e real estate etc portanto há aqui claramente a disrupção de paradigma é o que se pensa isto é um boom vai ser sempre diferente o mundo nunca viu nada do que nós estamos a assistir um período de euforia que depois segue profit taking e que antecede obviamente o panic crash e na realidade há aqui depois uma participação grande do retalho tradicional que é aliás o que nós temos visto o retalho tradicional neste momento representa cerca de 30% do US stock market nós o ano passado vimos um médio e uma capitulação grande em 2020 e foi de facto uma montanha russa basicamente o mercado caiu e depois rolou logo para cima para 2021 numa lógica de mídia entusiasmo ganância ilusão e um novo paradigma enfim nós de facto o ano passado estávamos em 2020 este ano em 2020 e estávamos no outro lado em que é um lado que é bastante melhor do ponto de vista de retorno potencial de longo prazo do que em 2021 cuja perspectiva de retorno potencial de longo prazo é obviamente menos interessante a única coisa que nós sabemos e já lá vou na fronte relativa dos ações e dos temas de investimento claramente nós vemos aqui uma speculative mania dentro dos IPOs SPACs estes veículos especiais que levaram aos IPOs cerca de 50% dos IPOs que foram feitos no ano passado foram feitos por via destes instrumentos menos transparentes portanto uma grande mania de IPOs e via SPACs e de facto temos um paradigma de booms que são contidos a temas específicos temos a história obviamente das FUNC temos as Tech Momentum Stocks enfim as Tech Momentum são coisinhas um bocadinho mais especulativas e depois temos aquelas que toda a gente sabe as Teslas as Bitcoins GameStop que ainda é mais mais repuscado mas depois olharmos para a linha a preto que é o S&P ou a linha azul claro que é efetivamente Vanilla Tech aquela coisa pouco sexy tecnológica Microsoft Apple Google etc a valorização destes plays no espaço de um ano e quatro meses ainda foi relativamente benigno o que nós estamos a ver é que esta disrupção de paradigma e boom continua a ser e esta speculative mania continua muito contida a temas específicos por exemplo a semana passada ou há duas semanas tivemos este listing da Coinbase que muitos dizem e que gostam muito da Bitcoin isto é quase um contra-intuitivo porque basicamente isto leva eventualmente a mais escrutínio a mais população sobre o Bitcoin e o que os tipos de Bitcoin hard believers querem é estar fora do sistema e lá está mais um middle inter-exchange man e portanto acaba por ser um bocadinho contrário à própria definição por natura de princípio core de crypto assets e em particular nós todos nos lembramos que IPOs no passado usualmente marcam-se sempre topos de mercado e portanto aqui podíamos ter este listing da Coinbase como eventualmente um episódio de risco como foi por exemplo o IPO da Glenn Core no final do superciclo das commodities em 2011 como foi o IPO da Goldman que precedeu efetivamente o final do crash 2000 e portanto e não é só esta história toda destes temas específicos e ultra-expectativos é como uma completa destrução dos binómius de risco-retorno que promovem alterações completas nas dinâmicas de investimento naturais porque antes o investimento era uma arte era trabalhado era pensado era estruturado estamos aqui até às 4 da manhã a queimar pestanas a pensar em temas e portanto usualmente era preferível investir em empresas rentáveis entre 1995 e 2010 mas graças ao FED nos últimos 10 anos e sobretudo no último ano esta história mudou completamente portanto são basicamente empresas com balance sheet debits empresas com prejuízo estão a auto-performar na última época e sobretudo em 2020 em que esta auto-performance tem sido brutal o que é enfim é triste a dizer o mínimo mas na realidade é o que tem acontecido um risco grande era a tecnologia estar em bolha há um ano atrás quando perguntavam por exemplo em junho eu fui dos primeiros em Portugal a sugerir a lógica da rotação de ativos para fora de tech para os outros todos deste ciclo das velho emergentes e o meu risco era a tecnologia vai para o espaço ou seja o risco do Nasdaq chegar a um ponto impensável um bocadinho como nós estamos a ver em bitcoins e teslas etc era real felizmente isso não aconteceu porque o rácio do Nasdaq contra o S&P hoje está a máximos de 2000 na realidade o prémio de preço mas se olharmos para o múltiplo de preço em termos de avaliação o prémio é muito pouco significativo estamos a falar de um PI de 38 versus 32 e estamos a falar de um mundo que é totalmente diferente hoje o mundo é muitíssimo mais digital que nos mil imagina se tivéssemos tido o Covid na bolha.com seria bastante mais difícil e de facto há uma diferença uma distinção clara entre Vanilla Tech e Disruption Tech claramente está muito mais com a expressão inglesa é a melhor bubblicious digamos assim e portanto a tecnologia vai estar muito correlacionada obviamente com taxas reais e portanto a tecnologia ficou para trás nos últimos 6 meses não foi para lá nenhum deste setembro começou agora a recuperar em abril sobretudo porque houve enfim as taxas vieram para baixo como sabem as taxas nos Estados Unidos se viram bastante no início do ano sobretudo a partir de 25 de fevereiro portanto se viram 90 vezes basis points quase para um 80 e agora já estão entre um 50 e um 60 e este relief rally das tecnológicas está muito relacionado com o retracement das taxas juros e sobretudo com taxas juros reais que se mantêm a 30 basis points negativos e portanto claramente temos aqui riscos especulativos em algumas frejas do mercado já estão perfeitamente identificados desde GameStop enfim que não vale a pena muito falar a Tesla é um tema hot e específico a que se pensarem bem se somarem o market cap da Tesla e o market cap das outras automakers estamos a falar de um prémio de preço que é 3 vezes o pico do anterior do setor automóvel e portanto e estamos a falar de um PI trailing para ir de 700 ou 800 vezes os lucros da Tesla considerando que a Tesla pode ter o first moving advantage a vantagem de ser o primeiro a mexer por exemplo como a Apple poderia ter imagina a Apple há 20 anos e imagina o que é que a Tesla pode ser daqui a 20 mas a própria Apple há 20 anos tinha um múltiplo de preço que andava enfim abaixo dos 200 a Tesla está acima dos 800 e isto numa lógica em que estava tudo muito quente e portanto mesmo nesta lógica faz pouco sentido pensar numa lógica que pensar nesta lógica coerente de Tesla e de facto houve algum este retrocesso de Tesla em que caiu cerca de 20 30% dos máximos acabou por ter alguma lógica até porque é um play muito ancorado na China até porque é um play muito ancorado na China e o Newsflow macro na China não tem sido todo muito positivo e depois temos este gráfico da esquerda que é bastante interessante que é a comparação plurianual do Nasdaq a subir a subir a subir a subir e portanto desde 2000 portanto tivemos 10 anos um rally plurianual e depois tivemos outro rally plurianual entre 2010 e 2020 tivemos uma grande correção em 98 com a crise long term capital management e agora o Covid no ano passado e depois tivemos um rally parabólico irreflexivo obviamente pelas questões que nós já falámos e elencámos o ano passado e tivemos depois uma fase D que é uma desaceleração temporária eu já vos disse o Nasdaq não foi para lado nenhum nos últimos 6 meses e portanto é precisamente deste momento em que nós estamos e ainda podemos estar enfim na vizinhança de assistir um rally parabólico final do Nasdaq mas claramente há aqui uma boa coisa para retirar é que o Nasdaq não está em bolha e há um ano atrás sobretudo ali no verão quente o Nasdaq crashou ali no início de setembro parecia que o mercado ia ficar toda parecia que o Nasdaq ia rapidamente para bolha e não criaram-se as condições de ver uma bolha de tudo mas as a whole não vemos ainda tudo contaminado com o especulativo asset conferencing e reparem e agora vou justificar como é que eu vejo isso para o resto do mercado este lá está este call asset rotation que eu falei enfim há mais de um ano atrás escrevi múltiplas vezes sobre isto em conferências e convosco e de facto foi quase 6 meses antes da Pfizer Monday do anúncio da vacina o mercado esteve extremamente complacente reparem eu em outubro em setembro e outubro eu continuava a dizer para as pessoas venderem tech isso tech value value mas o que é que eu vou investir em value em outubro em outubro do ano passado reparem como é que as pessoas estão completamente enviesadas para tech e de facto na realidade portanto a tecnologia lateralizou nos últimos 6 meses eu continuo a ver algum espaço de upside neste play de reflection mas o play de reflação rotação perdeu algum fulgor porque de facto também subiu muito da mesma forma que a tecnologia subiu muito ali durante 6 meses até setembro do ano passado agora o play de reflação rotação subiu muito desde enfim sobretudo outubro novembro até mais ou menos março e começa a dar aqui alguns sinais de abrandamento mas há aqui uma questão importante que é uma alteração de paradigma que nós vemos em curso que é o final deste ultra easy imunitário sobretudo porque há aqui há uma ligação direta entre a reparação ciclo e a política imunitária fiscal liquidez, inflação e a instrução de pandemia com que a vida é como se não existisse neste momento para o mercado não sabemos como é que vai evoluir mas para o mercado é como se não existisse e de facto esta subida das taxas de juros nos Estados Unidos que é natural porque as taxas de juros nos Estados Unidos não podiam estar a 90 basis points nem sequer podem estar a 1,5 ou 1,60 como estão agora se nós considerarmos que a economia vai crescer 7% deste ano e que o Covid vai acabar este ano e portanto é natural que o ciclo de taxas de juros continue numa trajetória ascendente ainda com um ritmo mais moderado e isto levou já a uma série de países a subir as taxas de juros com problemas de inflação com a corrida para o câmbio vimos o Brasil vimos a Turquia vimos a Rússia vimos também a China e portanto vemos 90 o episódio 90 a 2000 e 2010 a 2020 em que o mercado subiu muito mais que a economia e portanto subiu muito mais do que os lucros das empresas a economia real etc o que depois se seguiu é que regra geral tendo a haver esse decoupling que o ano passado foi extremamente favorável para o mercado e a economia provavelmente nos próximos 10 anos vai começar a haver enfim um paralismo maior espera-se uma coisa mais mais saudável e mais intelectualmente pensável o que nós vimos é que de facto o ano passado nós tivemos um retorno passado 12 meses quase acima de 75% isto só aconteceu uma vez na vida de todos e do mercado foi o ano passado ou o ano passado este ano e portanto o que eu vos posso garantir é que isto nunca mais vai voltar a acontecer e a China já denota alguns riscos para o que é que pode acontecer com o mercado que é cerca de 20% dos máximos o que é que pode acontecer quando se retiram os travões ou se retiram os estímulos do ponto de vista da política fiscal e da política monetária porque de facto a China acabou por fazer eu creio que a China pode ser um bom pronúncio do que pode acontecer em termos de taper talk na Europa e nos Estados Unidos apesar de tudo US e Europa é diferente de China fatores estruturais diferentes e o ciclo é totalmente diferente hoje as métricas de avaliação em termos relativos aliás em termos absolutos estão caras quer dizer o mercado está caro como um todo não há forma de dar a volta é que o mercado pode continuar a caro daqui a um mês durante três meses daqui a um ano temos o pé acima de 30 vezes os lucros o preço do sales o preço do lucro tudo a máximos a níveis técnicos obviamente os índices estão sobrecomprados e portanto o mercado está a dever-se assim um certo pullback natural nesta fase mas apesar de tudo nós estamos a falar de taxas de juros que continuam estruturalmente perto de zero quando olhamos para a Fed Funds não só para as taxas de mercado monetário e o colapso dos EPS neste caso o Nasdaq foi até menos significativo do que noutros picos e este é o slide final que eu já não tenho tempo reparem é que de fato está a revaliação relativa pensando em termos absolutos o equity está caro mas em termos relativos o equity continua atrativo que faça obrigações e portanto as pessoas continuam naturalmente a ser forçadas a alargar o espectro de risco a entrar continuar a estar investidas em ações e o momento atual em 2021 nós temos um prémio de risco de ações contra obrigações por exemplo que é quase 550 basic points acima ou mais favorável a ações versus as obrigações que tivemos em 2000 e portanto isso olharmos em 2000 o gráfico da direita aí isso é claro nós tivemos claramente uma bolha especulativa este gráfico aqui o que mede a diferença entre earnings yield ajustado ao ciclo económico de face a taxas de reais taxas de reais taxas de 10 anos reais portanto ajustam a inflação e de facto elas tornaram-se negativas portanto o divercial entre as duas tornou-se negativas em 2000 e tornou-se negativa também em 29 são dois episódios talvez os dois maiores episódios de stock market bubbles e que nesta fase então enfim este valor que foi negativo em stock market bubbles neste momento o stock market tradicional está cerca de 5% de spread favorável entre o CAPE e as taxas reais negativas e portanto há aqui um upside que subsiste mas há um duelo forte entre um grande duelo entre fortalecimento da recuperação e da liquidez que existe no mercado contra inflação valor avaliação e o risco de taper nos Estados Unidos que eu acho que pode acontecer mais cedo eventualmente no último trimestre ou mais tarde no primeiro trimestre do próximo ano mas em termos como um todo temos taxas reais muito negativas temos money market nos sidelines ainda a níveis historicamente elevados e temos o market cap sobre o PIB a níveis stratosféricos mas o market cap não quer saber do PIB o market cap está a transacionar em relação à liquidez em relação ao M2 e isso está na média e portanto e eu acho que esta questão do tapering é que vai ser a novela tradicional o que vai ser chave para desequilibrar o mercado e de facto temos aqui uma matriz temática que o Tiago agora com certeza vai falar e nós vemos claramente que em abril tivemos agora este auto-pronso da tecnologia e o Letem que obviamente é um sítio que ninguém quer estar mas que eu acho que veja algum valor no espaço de dois anos no ano passado vimos o Russell 2000 que foi o principal foi o principal ativo que se deu mais desde o mínimo ao máximo e na prática e na prática em termos para acabar para acabar o Reflection Threat por algum especulativo mas já repetir aqui há algum tempo ao Tiago peço desculpa Tiago não vou aqui pedir falar aqui muito no enquadramento vou aqui referir só os episódios históricos o que eu falei aqui há cinco fatores essenciais que diferenciam bolhas especulativas e eu creio que a menor interconexão do sistema financeiro com os ativos em bolha e o menor grau dos equilíbrios económicos que nós temos hoje são dois grandes escudos que nós temos na situação vigente que podem prevenir uma queda maior do mercado e atenção às medianas de valorização e aos múltiplos de valorização cinco vezes de valorização do múltiplo dois anos o espaço temporal de mediana e a mania especulativa do ponto em que nós estamos portanto continuam muitos contidos a temas específicos tivemos um Fear of Missing Out que desmagou a versão risco do ano passado temos uma alteração do paradigma em curso com a aproximação do ciclo de leasing monetário mas eu acho que do ponto de vista geral temos uma avaliação relativa do equity que continua atrativa o equity risk premium ainda muito estando boas especulativas mas ainda assim nesta fase vemos cada vez menos capitalizadores e um forte duelo entre a recuperação e a liquidez contra avaliação inflação e obviamente o risco de stay por inglês desculpa lá tirei-te algum tempo João muito obrigado João pela tua fantástica apresentação é sempre um gosto ouvir-te já o sabes mas não gosto sempre de reiterar é um enorme gosto enorme prazer ouvir-te falo por mim mas acho que é extensível a todos aqueles que te ouvem com regularidade desta aqui uma fantástica viagem atravessaste aqui várias décadas em deveriam ter sido 30 minutos foi um bocadinho mais do que isso mas o Tiago seguramente vai desculpar e acho que é interessante depois desta viagem que tu fizeste a grande pergunta para mim e presumo para a generalidade dos investidores é ok e como é que se navega este mar de águas agitadas como é que o investidor pode de facto tomar decisões de investimento com os seus a sua devida propriedade e que instrumentos e que ferramentas é que pode-se salvaguardar Tiago exatamente boa tarde Paulo boa tarde João boa tarde a todos os participantes em casa agradecer-vos pela vossa disponibilidade para estarem presentes aqui connosco com mais um evento que esperamos que vos permita trazer aqui algum valor acrescentado nestes tempos tão desafiantes sem dúvida a partir deste momento em que a questão de política monetária acaba por ser aqui um contorno menos linear e portanto se colocam aqui mais variáveis na equação em termos de tomada de decisão o ponto de falar aqui sobre a agenda desta apresentação vamos passar aqui de forma um quanto mais breve de forma um quanto mais simplista a definir aqui alguns drivers de mercado percebemos de que forma como é que podemos olhar para o contexto atual e o que é que isso nos permite retirar em termos de conclusões e que de forma prática nos permite ajudar a tomar as nossas decisões de investimento vamos também olhar de forma um quanto prática para a comparação entre os estilos de investimento de valor e crescimento esta é uma temática que tem estado na ordem do dia por assim dizer na ordem da comunicação social muitos têm perguntado se o Value Investing está morto bom creio que seja um tempo oportuno para olharmos para esta questão e depois também culminar esta apresentação com algumas alocações que podem ser possíveis mediante evidentemente o perfil de risco de cada um dos investidores não serão evidentemente recomendações de investimento mas acho que podem ser de facto aqui uma mais-valia na vossa eventualmente na vossa vida enquanto investidores barra traders ok de que forma podemos olhar então para o contexto atual e lá está tentando ser aqui muito simplista eu olharia aqui para quatro pontos principais e que nos permitem cada um deles extrair aqui algumas conclusões que julgo serem relevantes começando justamente por um ponto que o João acabou já por mencionar as perspectivas inflacionistas podemos debater e certamente teríamos aqui horas de conversa para perceber se ela irá chegar quando irá chegar com o que força irá chegar e por quanto tempo vai permanecer mas o que é facto e olhando para a performance recente das Ilds soberanas a 10 anos norte-americanas facilmente entendemos que isto deve ser interpretado como um risco para o estilo de investimento de crescimento independentemente da leitura que o mercado possa estar a fazer neste momento seja menos accurate ou não a transparência de forma mais ou menos correta aquilo que está a acontecer efetivamente em termos macro o que é facto é que uma subida das Ilds tem trazido alguns dissabores para o estilo de investimento de crescimento mais à frente iremos ter a oportunidade de contextualizar este acontecimento em outras crises passadas segundo ponto transição de ciclo económico como um catalisador positivo para cíclicos isto não será evidentemente uma surpresa apoio massivo por parte de governos apoio massivo por parte de bancos centrais esforço coordenado por parte de todas as empresas para voltarem aos lucros para voltarem a poder distribuir dividendos portanto isso tende a ser muito positivo historicamente encontramos evidências muito claras relativamente a isso segmentos financeiros segmento industrial tende a ser de facto positivamente enviesado por esta transição de ciclo económico neste caso de uma recessão para uma recuperação terceiro ponto também muito vincado pelo João Lampreia neste momento o binómio de risco retorno se olharmos nomeadamente para a vertente obrigacionista é de facto pouco atrativa se atendermos ao facto de independentemente termos assistido a bazucas sem qualquer tipo de precedente o risco creditício de uma forma geral para as empresas terá sido aumentado as taxas de juros no entanto e que serão evidentemente como sabem o benchmark para definir a rentabilidade dessas mesmas obrigações está em níveis muito baixos e como tal evidentemente que o risco aumenta a remuneração mantém-se eventualmente até sai reduzida portanto isto leva-nos a querer que o mercado estará mais receptivo estará mais benevolente mais taxível para tolerar avaliações que possam no plano teórico parecer caras também iremos ver mais à frente o quarto ponto níveis de incerteza relevantes na verdade é que este vírus é de facto bastante dinâmico e embora tudo pareça bem encaminhado existem ainda várias incógnitas do ponto de vista macro existem também vários pontos um dos quais será a forma como os bancos centrais poderão suavizar esta reversão de políticas monetárias altamente expansionistas e acomodatícias e portanto isto reforça aqui a necessidade de termos carteiras de investimento diversificadas e que de alguma forma e principalmente no curto e médio prazo porque de facto se olharmos para um muito longo prazo e creio que isso ficará muito claro também na forma como podemos comparar os silos de investimento de valor e crescimento principalmente de uma ótica de curto e médio prazo portanto a 1, 5 anos será importante termos aqui alguns níveis de diversificação importantes para terminar e antes passarmos para o slide sim de apenas deixar uma nota de facto neste momento todas as expectativas dos investidores estão assentes estão alicerçadas naquilo que será um sucesso por parte dos programas de vacinação independentemente de termos aqui alguns senãos nomeadamente alguns atrasos no plano produtivo nomeadamente a regulação por parte da FDA no entanto é isso o mercado está para içar um sucesso destes programas de vacinação está para içar um contínuo e paciente de suporte por parte de governos e bancos centrais e esses fatores são preponderantes se de facto vimos aqui algum shift em qualquer um destes pontos as expectativas dos investidores poderão sair defraudadas e portanto poderão haver aqui algumas surpresas menos interessantes de contexto atual olhar para o S&P 500 e para uma métrica que me parece interessante partilhar também convosco do ponto de vista do price to earnings ratio tentar comparar aqui o preço que as ações estão a aportar com os resultados que essas empresas conseguem gerar podemos ver pelo gráfico da esquerda que desde 1880 foram três o número de vezes que a barreira dos 25 foi quebrada em alta e poderão também certamente reparar que não foi por muito tempo ou seja eventualmente e de facto se olharmos para a história nunca o facto do mercado estar caro é por si só o motivo para justificar a queda de mercado portanto isto eventualmente será interessante para responder à questão cash nas sidelines deve ser equacionado ou seja eventualmente poderá fazer sentido ter algum cash nas sidelines para podermos reforçar uma visão no mercado acionista a médio e longo prazo eventualmente isto será algo que nos permita gerar uma resposta positiva nesse sentido embora o risco de ficar de fora seja superior ao de ficar com cash totalmente nas sidelines para poder entrar no mercado acionista o segundo gráfico margin depth portanto estes são dados atualizados e divulgados pela FINRA e basicamente isto diz-nos que os investidores têm vindo de facto a assumir níveis de alavancagem algo importantes nomeadamente se contextualizarmos com aquilo que tem vindo a ser a média dos últimos anos isto diz-nos e permite-nos retirar aqui algumas conclusões práticas se por algum motivo tivemos aqui algumas quedas importantes em termos de mercados acionistas independentemente de qual for o motivo o conceito de margin call o conceito de vários brokers terem de fechar posições de vários clientes porque deixou de haver colateral para suportar essas mesmas posições é um risco importante nesta fase portanto alguma volatilidade poder-se agerar tendo em conta estes dois pontos olhando então para e tal como prometido para o confronto entre value e growth esta é uma tabela que nos permite de forma muito objetiva perceber quer a 1 quer a 3 quer a 5 anos de que forma que estas duas vertentes performaram e a conclusão é de facto bastante simples quer nos 3 horizontes temporais o estilo de investimento de valor acabou por ser aquele que melhor performou face ao estilo de investimento de crescimento interessante vermos de facto como é que isto na prática está a verificar-se ou não e de facto vimos que desde o início da pandemia e por razões óbvias por toda a digitalização da economia que acabamos por viver o estilo de investimento de crescimento ganhou aqui alguns argumentos extra para auto-performar outros estilos de investimento no entanto reparem também que ao longo destes últimos 3, 4 trimestres o estilo de investimento de valor tem vindo a recuperar de forma importante e de alguma forma confirmando alinhando a sua performance com aquilo que são os dados históricos é interessante também no entanto fazermos um zoom out ou seja é de facto notório que o estilo de investimento de valor tem vindo a fazer aqui um rebound face ao ratio portanto os ETFs que usei nesta comparação são dois ETFs da Vanguard um diretamente relacionado com crescimento e outro com valor e de facto se olharmos para este rebound acaba por ser aqui algo minimalista faça aquilo que tem vindo a ser a trajetória altamente esmagadora de supremacia por partes tecnológicas que o João também mencionou portanto há aqui uma ou seja isto para dizer que é limitativo ou que devemos ter em conta aquilo que é o nosso horizonte temporal de investimento aquilo que é o nosso perfil de risco para objetivamente sabermos utilizar estas informações na forma como construímos a nossa carteira de investimento portanto o facto do estilo de investimento de crescimento de forma sistemática e prolongada no tempo oferecer melhores performance face ao estilo de investimento de valor é algo que continua a fazer sentido ainda que no curto prazo haja aqui argumentos para o estilo de investimento de valor ganhar de facto aqui algum terreno portanto nomeadamente se olharmos um período a 1 a 5 anos como tivemos a oportunidade de olhar para os dados históricos volto a frisar horizonte temporal de investimento perfil de risco serão determinantes e dando um exemplo muito concreto ou seja se eu tiver a investir com horizonte temporal de 2 a 3 anos se calhar assim vale a pena sobrevalorizar o investimento de value versus growth enquanto que se eu tiver a olhar para uma carteira em que não vou liquidar qualquer posição no espaço de 10, 15, 20 anos então aí esta conclusão que o value tende a ser interessante versus growth nestas circunstâncias atuais saída de uma crise serão a meu ver ou deverão ser minimizadas nesse contexto alocações possíveis e tentando também ser aqui algo algo simples na análise que vou fazer e o objetivo será também de forma objetiva lá está ajudar-vos a possivelmente construir aqui algumas carteiras de investimento olhei aqui para 5 temas diferenciados big tech norte-americanas não quer dizer que não haja uma ou outra ação europeia como uma adian ou como uma delivery hero que se possa eventualmente enquadrar neste registro olhar também para segmentos cíclicos como referimos positivamente enviesados na fase em que estamos segmentos de caráter defensivo mercados emergentes e tecnologias disruptivas o objetivo será de forma objetiva traduzirmos qual é que é o racional de investimento de cada um destes temas e culminarmos com algumas percentagens de alocação que poderão fazer sentido olhando para o panorama atual começando então pelas big tech norte-americanas os três argumentos serão muito evidentes capacidade de inovação qualidade de balanço e um terceiro ponto que é evidentemente importantíssimo o match com a digitalização da economia eu acrescentaria um quarto ponto numa fase em que vamos vendo o mercado um quanto mais cético para com o estilo de investimento de crescimento as big tech norte-americanas têm um argumento muito forte portanto se é verdade que a razão pela qual o estilo de investimento de crescimento possa estar a ser penalizado tem precisamente a ver com o facto de serem empresas cujas expectativas futuras são de facto bastante risonhas e portanto existe algo a pagar para que esse crescimento possa ser posto em prática e estou aqui evidentemente a referir-me à questão do financiamento as big tech norte-americanas têm a vertente de crescimento muito presente mas acabam por fugir um pouco esse âmbito e portanto creio que o mercado foi muito evidente no sell-off entre aspas que ocorreu em fevereiro portanto se vimos a Amazons Microsoft Apples a perderem de forma importante que entretanto já recuperaram tudo mas se olharmos para nomes como Palantir se olharmos para nomes como uma Plug Power portanto nomes mais disruptivos e que certamente se enquadrarão no quinto tópico que iremos analisar têm tido um quanto mais dificuldade a recuperar portanto há aqui o mercado está a ser muito mais seletivo na forma como escolhe as tecnológicas norte-americanas de forma para termos exposição e optei não por fazer stock picking porque acabaríamos também por não ter tempo para o fazer mas de forma também quanto simples destacar aqui alguns ETFs tanto em dólares como em euros reparem que sempre que tivemos a questão do dólar é evidente são alternativas em dólares e em euros também portanto XLK QQQ o ETF do Nasdaq XLK para que eventualmente pretender tirar de parte alguns números mais especulativos como é o caso da Tesla face ao Nasdaq o ZPDT será o equivalente ao XLK em euros o NQSE será também a mesma abordagem de seguida passar então para os segmentos de caráter cíclico não me querendo repetir em demasia beneficiam de forma clara desta transição do ciclo económico estamos aqui a referir-nos de forma particular para o segmento financeiro positivamente relacionado também com a performance das yields algo que tem vindo a trazer aqui alguma volatilidade aos mercados segmento industrial energético e consumo discricionário um terceiro ponto e que acho que pode ser interessante mas aqui o perfil de risco tem uma palavra a dizer portanto são são tópicos um quanto mais voláteis com mais beta com mais retorno associado potencial como é evidente no entanto fazer esse disclaimer essa chamada de atenção turismo e lazer já com menos espaço portanto se olharmos para um EXV9 um ETF de Travel and Legend na Europa praticamente que já recuperou tudo desde as quedas iniciadas no Covid no entanto há alguns nomes há alguns legas que terão ficado para trás e que ainda poderá haver aqui algum espaço de convergência para essa performance e depois o Reino Unido claramente castigado por toda a questão do Brexit portanto o Covid é que é o pior timing para um país que está a ter aqui um divórcio como o que está a acontecer mas pronto são players claramente mais arriscados daqui a forma como podemos selecionar acaba por ser um quanto mais se é verdade porque olhando para as Big Tech escolher mediante a vossa preferência em termos posição cambial atendendo também ao regime fiscal é uma decisão bastante fácil optar ou por CISLK ou por um QQQ ou por os equivalentes em euros aqui o âmbito será portanto para além do perfil de risco há um ponto também que terá que ser tido a intenção evidentemente que é a dimensão de carteira portanto evidentemente quanto maior a dimensão da carteira menor o peso da vertente comissionista em cada uma das posições portanto maior a capacidade para se diversificar mas se tivesse que salientar aqui dois setores eventualmente segmento financeiro e industrial serão aqueles onde vejo mais espaço para recuperar mesmo em termos de métricas de avaliação acabam por se destacar claramente portanto segmento financeiro industrial equivalentes neste caso os ETFs dizem respeito à geografia a que dizem respeito ou seja neste caso os EPDT e o NQCE dizem respeito à esfera corporativa norte-americana ao passo que estes ETFs os que estão denominados em euros dizem respeito a ações essencialmente europeias e o mesmo será o mesmo raciocínio que poderemos fazer em relação a dólares portanto XLEF XLEI para segmento financeiro industrial destacar aqui também o JETS a nível de companhias aéreas e construtoras de avião Boeing Airbus VCR como um ETF que vos permite a exposição a consumo discricionário segmento financeiro energético na Europa EXX1 e XH1 consumo de luz construção de materiais turismo de lazer e lá está a Reino Unido os tais dois plays um quanto mais arriscados no que diz respeito ao segmento defensivo chama a atenção para se calhar o quão oportuno poderá vir a ter exposição neste segmento o João mencionou na apresentação o facto muitos cíclicos já acabaram de fazer corridas muito interessantes lembro-me olhar para a Europa e olhar por exemplo para uma Sangoban ou para um Marcelo Ormital fizeram rallies entre 40 a 50% e é normal que haja aqui algum tipo de pullback em contrapartida tivemos várias empresas ligadas ao segmento defensivo que ficaram um pouco para trás lembro-me de alguns nomes como AstraZeneca embora houvesse aqui alguns fatores particulares que enviesassem pela negativa essa performance nomes como Costco ou Walmart ou Procter & Gamble nos Estados Unidos portanto este parece-me ser um timing numa ótica de curturagem algo oportuno em que parece que o mercado está a querer fazer aqui algum tipo de reputação setorial de algumas das tecnológicas mais disruptivas para segmentos de caráter mais defensivo e fazendo o método com aquilo que há pouco referenciamos para a importância da diversificação no momento atual é precisamente isso que este segmento é a exposição de segmento defensivo bem trazer diversificação resiliência portanto um segundo ponto também bastante ou seja os setores que melhor podem representar este segmento serão de saúde utilities e consumer stables portanto de forma muito objetiva destaco aqui também alguns ETFs que poderão utilizar para o efeito sintam-se à vontade também para tirar alguns print screens para ficarem com estes com estes títulos evidentemente se tiverem outras dúvidas posteriormente poderão contactar a equipa de apoio ao cliente ou no caso serem clientes bolsa mais serviço do qual eu faço parte evidentemente que estarei disponível quanto a mercados emergentes essencialmente um dos argumentos para ter exposição a esta temática acaba por ser a diversificação geográfica o potencial de crescimento assinalável a McKinsey destaca que provavelmente em 2027 a China poderá ultrapassar os Estados Unidos em termos de produto interno bruto a Índia evidentemente até pela capacidade de crescimento populacional e toda a vertente tecnológica que lhe está associada tem também aqui e é possível reconhecer aqui um potencial super interessante portanto dois ETFs também um em euros e outro em dólares no que diz respeito à tecnologia disruptiva e aqui mais uma vez fazendo a diferenciação daquilo que é uma tecnologia disruptiva para as big tech norte-americanas e creio que evidentemente pelo tipo de indústrias diárias que já poderão ir vendo no slide claramente perceberão a diferença portanto e acho que a palavra disruptiva falará por si própria portanto será o expoente máximo do estilo de investimento de crescimento portanto uma chamada de atenção para o facto de poder ser penalizado numa ótica de curto prazo este será provavelmente o segmento mais debilitado mais frágil no contexto dos dados históricos que há pouco partilhamos no contexto do estilo de investimento de valor versus estilo de investimento de crescimento no entanto no longo prazo é de facto impossível reconhecer aqui um potencial super interessante ainda que em termos métricos de avaliação os números não sejam propriamente atrativos mas áreas como robótica inteligência artificial cloud energias renováveis electrical vehicles pagamentos digitais e eventualmente existirá aqui uma forma bastante simples embora não seja consensual portanto os mais recentes ETFs que têm vindo a ser comentado gestão ativa os ARK poderão eventualmente encontrar aqui uma forma muito simples com uma comissão de com um ETF ter em exposição a e-commerce cibersegurança cloud a inteligência artificial blockchain portanto é uma forma bastante simples de ter em exposição em relação aqui ao tema de que forma então evidentemente que cada caso será um caso e isto não dispensa a conversa com o financial advisor com o trader do serviço força mais cada caso será um caso cada investidor terá o seu horizonte temporal as suas características enquanto investidor as suas preferências portanto neste caso das tecnologias disruptivas muitas vezes a carteira acaba por ser decidida será sempre pelo cliente uma vez que não se trata de um serviço de gestão de questionário mas aqui a vertente da seleção acaba por ser muito individualizada muito particular e portanto chamar a atenção para esses pontos do ponto de vista neutral o que é que poderia então fazer sentido e fiz um backtesting desta alocação de 2009 a 5 anos e de facto a carteira agressiva acabou por ser aquela que nos trouxe um sharp ratio mais interessante ou seja a carteira que acabou por nos conferir um melhor retorno por cada unidade de risco no entanto volta a chamar a atenção se eu quiser fazer uma carteira há 2 anos será normal que uma carteira defensiva possa e deva ser ser equacionada portanto 30% começando pelo caso neutral 30% big tech norte-americanas 30% segmentos de caráter cíclico lá está a sobreposição face a segmentos de caráter defensivo 10% de mercados emergentes e 10% de tecnologias disruptivas face ao cenário aversivo quais é que serão aqui as diferenças principais os segmentos cíclicos mantêm-se inalterados a diferença está na realocação de parte retirada dos segmentos de caráter defensivo passa de 20% para 10% e que é posteriormente realocada na vertente disruptiva portanto essencialmente aqui um horizonte temporal mais distante pode perfeitamente justificar esta alocação face ao estilo de investimento defensivo a grande diferença está na reversão das porcentagens de alocação em segmentos de caráter cíclico versus defensivo portanto 20% 30% essencialmente e o tempo também não era muito mas eram estes os pontos que pretenderia partilhar convosco creio que tanto eu como o João se unirmos toda esta informação espero que tenha sido útil para todos vós estamos naturalmente disponíveis para responder a questões que tenham interesse peço só que na questão que mencionem o meu nome ou do João caso pretendam referir-se a um ou outro muitíssimo obrigado desde já pela atenção Tiago Tiago muitíssimo obrigado pela tua apresentação temos imensas perguntas de qualquer forma continuem a enviar-nos as vossas perguntas acho que a quantidade de perguntas que temos já em linha é sintomática do interesse que esta sessão despertou ainda bem e se calhar também apelando à tua capacidade de síntese João porque já vamos longos nesta sessão e a começar a te endereçar a ti a primeira questão temos um dos nossos ouvintes que nos pergunta como é que se identificam active value e growth e se em algum momento pode haver uma intersecção destas duas categorias é uma pergunta um pouco complexa no sentido tipicamente value tem a ver mais com os múltiplos que nós estamos a pagar dispostos a pagar ou seja os múltiplos bastante mais baixos os ativos de crescimento também resolvem relativamente mais baixos e isso está refletido na avaliação por isso é que temos uma Tesla que por exemplo tem um múltiplo de preço de 800 tipicamente growth e imagino daqui a uns dois anos por exemplo a Apple que tiver um múltiplo abaixo de 20 poderia ser uma tecnologia que prior que era antes growth pode passar a ser velho por isso é que mas entramos no campo de disposições isto não é uma coisa que se faça assim de um dia para o outro há critérios rígidos que demarcam value contra growth mas isso por exemplo podia ser um exemplo alguma tecnologia mais baunilha digamos assim que anteriormente era growth e pode passar a médio e longo prazo a ser mais value mas claramente há métricas de preço que muitas vezes fazem essas diferenças múltiplos de preço que fazem essas diferenças em termos de estilo e em termos de valuation bem deixa-me só desculpa complementar sei que isto também vale algumas questões na alocação depois que o Tiago sugeriu que eu achei super interessante também é justo também dar aqui a minha visão porque eu não fui muito quer dizer deixei ali um quadro de matriz temática para ele evoluir e de facto ele foi muito por aí e ao que ele referiu tentando convergir os dois temas é muito interessante porque eu falei de bolhas especulativas e muito desse contexto o que é que está mais portanto as bitcoins as teslas há muitas coisas de crescimento que estão por exemplo muito associadas a tecnologias disruptivas como o Tiago referiu e portanto aí eu teria um bocadinho mais de moderação nas tecnologias disruptivas quanto o teu próprio referiste que é aqui um bocadinho é que nós partimos todos do pressuposto que isto vai ser diferente o mundo vai ser totalmente o mundo vai ser totalmente diferente vai ser diferente mas não vai ser totalmente diferente nós na realidade estamos assim do Covid mais a pensar numa lógica de Exxon e menos Zoom e estamos todos fortes a trabalhar no computador em casa e eu acho que a tecnologia disruptiva eu acho que é aquele segmento que está mais exposta ao grande shift estrutural do mercado que nós vamos ter nos próximos 6 a 12 anos se o mercado só sobe pela liquidez quando a liquidez secar o mercado vai obviamente reagir de forma negativa e estes que estão muito especulados é que vão sentir mais o calor e aquilo que eu falei é muito interessante nesse sentido qual é que é a lógica se o Covid desapareceu daqui a um ano do FED manter-se exatamente como está tendo o exemplo da China tendo o exemplo que o BCE já está também a retirar porque o PAPP acabou e já está numa lógica da APP portanto este segmento está bastante frágil neste contexto de retirada dos estímulos fiscais e monetários que são inevitáveis isto não se vai perpetuar e depois também a questão dos mercados emergentes gosto bastante dos mercados emergentes mas gosto de outro que eu não referi que é a América Latina porque eu acho que as visões consensuais são aquelas em que nós não queremos estar de mesma forma que há um ano atrás eu gostava muito de value agora não gosto tanto de value como toda a gente fala mas continuo a gostar naturalmente gosto por exemplo de uma coisa que ninguém gosta que é a América Latina eu acho que no espaço de dois anos pode recuperar um pouco isto só também para complementar aquele framework que o Tiago referiu que foi específico muito à Ásia e China e Índia que está muito na lógica de consensos eu acho que as posições que eventualmente têm mais potencial são aquelas que estão mais fora do consenso não há sítio que esteja mais fora do consenso do que a América Latina porque convenhamos não há sítio pior do ponto de vista político não há sítio pior do ponto de vista pandémico não há sítio pior do ponto de vista creditício mas se calhar daqui a dois anos as coisas podem estar potencialmente bastante melhores em termos de preço e era só queria dar essa achega pegando nessa achega e ainda continuando contigo João falaste na América Latina há quem nos pergunte aqui no nosso no nosso no nosso como é que se investe em China tendo em consideração a dificuldade e a falta de transparência em encontrar ou avaliar os ativos escutados na China isto acaba por ser também extensível para a América Latina como é que se investe nestas geografias tendo em consideração a falta de transparência que existe sim Paulo queres que eu te responda isto ou depois passas ou ias perguntar não respondes não por favor não desculpa Tiago eu acho que via fundos via ETFs e o Tiago saberá sobretudo os ETFs muito melhor do que eu mas por exemplo quem quer ter exposição por exemplo a China e a Ásia há aqui quase um pau de dois bicos porque na realidade da mesma forma que os fundos de Global Equity estão muito têm uma sobre exposição em US os fundos de Ásia têm uma correlação de 95% com a China portanto qualquer pessoa que vá por aí ao site e comprar um fundo de Ásia está a comprar um fundo de 95% de China e portanto para isso temos de estar super bullish em China que não é particularmente o meu caso porque eu acho que a China já está num ponto acima do ciclo do pico macro ciclo e portanto eu acho que está num trending down enquanto todos os outros estão ainda num trending upwards e portanto eu acho que a Ásia tem imenso potencial mas infelizmente o viés que existe nos fundos muito para a Ásia que estão muito expostos à China acaba por retirar alguns pontos e portanto era mais interessante era interessante ter a Ásia global como também seria interessante ter fundos específicos ou ETFs específicos que se quer o Tiago pode referir como a Índia como ele referiu que eu gosto particularmente da Índia a América Latina tem um bocado essa mesma lógica mas a América Latina está mais enfim tem mais Brasil e coisas assim do género e Chile Tiago gostava de fazer aqui uma pergunta que eu particularmente acho que é interessante falámos muito em Value e há quem nos pergunte se de facto a visão para Value é mais positiva no curto médio prazo e Gross ao longo prazo porque é que não faz sentido um investidor mesmo de longo prazo investir no curto prazo em Value e depois reenocar ao longo do curso em vez de começar já para uma exposição mais focada em Gross porque o seu horizonte temporal é de longo prazo o que é que te parece? Ok eu diria que os dois pilares que nos permitirão responder a essa questão de forma muito objetiva é para além do perfil de risco e do horizonte temporal a disponibilidade para o investidor ter algum dinamismo na forma como gera a carteira portanto se eu quiser construir uma carteira para os próximos 10 anos e não vou estar com a paciência ou com a disponibilidade para estar se calhar numa base semestral olhar para a carteira fazer alguns ajustes e evidentemente nós disponibilizamos para auxiliar em todo esse processo mas se não houver se houver a construção de uma carteira muito para longo prazo então aí eu diria que e olhando para os números independentemente isto não será consensual mas ter uma falsa expressão ao estilo de investimento de crescimento é algo que pode de facto fazer sentido e o backtesting dessa estratégia também não me deixará mentir numa ótica de curto prazo ou seja se eventualmente eu estou a fazer um investimento de 10 mil euros ou de 5 mil euros mas sei que daqui a dois, três anos vou precisar de parte desse capital para dar a entrada para um carro o que for provavelmente aí o valor acrescentado em fazer o tal match entre a forma como o mercado pode-se comportar a curto prazo e a forma como eu invisto o meu capital ganha um bocadinho mais de sentido por outro lado e o terceiro caso que eu mencionaria é alguém que quer estar numa perspectiva estrutural mas que gosta de forma ativa de ir fazendo alguns ajustes à carteira então porque não sobrepor algum value faça growth e à medida que as coisas vão mudando fazer novamente essa transformação Muito bem perguntamos também e relativamente a um tema que também foi aqui acordado que é um mercado de cripto se se vêem riscos deixa a pergunta aberta para quem algum de vós quiser responder se vêem riscos de transferência de recursos ativos do mercado de equity para mercados de cripto currencies Desculpa riscos não me não preciso perguntar riscos de transferência de valor investir em equity para o mercado de criptomoedas Ok só complementando a coisa do Tiago só para dar também uma chega engraçada é que muitas vezes e nesta necessidade de diversificação e manter value growth ou seja sobreponderar conforme os nossos prazos é que no mercado isto é um bocadinho inglório é que estar errado ou estar certo antes do tempo é basicamente a mesma coisa ninguém quer saber eu por exemplo eu defendi a value desde abril e maio do ano passado e até quase outubro em novembro tive sempre a levar na cabeça isto que é maluco estás a te recomendar a value em maio abril junho estou a perceber lógico estava a recomendar a value quase 4 ou 5 meses antes do consenso e portanto as pessoas diziam que eu estava errado e na realidade ninguém sabe e portanto obviamente construímos e trabalhamos até às 4 da manhã a tentar perceber isso e temos depois um core view de ideias fortes mas eu acho que isso é muito interessante é muito interessante e eu acho que na prática a value acho que tendo a performar provavelmente durante 2 anos e depois acho que o growth pode retomar um bocadinho como o Tiago sugeriu numa lógica mais de longo prazo sendo que a questão de o meu grande receio é mesmo o disruptivo está a um nível tão especulativo que o ajustamento do mercado que vamos ter seguramente nos próximos 12 entre 6 a 18 meses pode interferir bastante com o retorno de longo prazo desse play aí há algum risco e portanto e aí dá uma ligação direta para as crypto space porque as crypto space são talvez dos mais crowded spaces que existem no mundo e nós não sabemos para onde é que vai a crypto eu disse isso portanto desde o mais hardcore defensor até o mais hardcore tipo que detesta a crypto nenhum deles sabe para onde é que a crypto vai portanto as bitcoins e sobretudo bitcoin que é o mais popular e portanto mesmo que bitcoin vá para 100 mil e daqui a um ano esteja nos 30 mil quer dizer quem é que tem razão quem é que está errado eu acho que é preciso é perceber a dimensão do risco e do retorno e dos drawdowns por exemplo nós estávamos completamente errados nos bitcoins nós desde o Capital Market Day o que nós temos falado se por exemplo na tech até estávamos certos e nos emergentes etc e no value essas restações reflações que todos falámos nos bitcoins estivemos errados porque nós pensámos quando as taxas chegaram a 1.80 nos Estados Unidos longe de mim pensar que as bitcoins estariam enfim ainda a 60 mil dólares agora estão a 55 depois deste listing agora da Coinbase e eu falei muito neste risco este listing pode marcar um topo como outros listings marcaram em outros segmentos desde commodities setor financeiro etc e acho que o grande risco é a regulação quem gosta quem percebe onde é que vem aquilo é muitíssimo mais opaco e o risco é que isto este listing da Coinbase depois também traga regulação que eu acho que os bancos centrais estão doidinhos para meter regulação em cima daquilo e isso vai trazer problemas de longo prazo vai trazer problemas de longo prazo para o potencial de crescimento e até porque também há algumas ineficiências estruturais das criptomoedas e da Bitcoin por exemplo fala-se muito da shortage de semicontores etc em grande parte isto está relacionado muitas vezes com esta mining activity de blockchain ou seja estamos aqui a produzir para este nível de dimensão de mercado estamos a retirar à economia mundial capacidade produtiva essencial para alimentar uma bolha que não interessa a ninguém a não ser quem está investindo naquilo mas na realidade se por acaso não dessem bitcoins eu estava eu iria logo vendê-los e portanto eu aí o risco não é propriamente a questão que se coloca é se um colapso mais tarde ou mais cedo de Bitcoin se se transfere para o equity e se pode levar a um colapso mas eu acho que não eu acho que a Bitcoin tal como em 2017 quando caiu 70 ou 80% não teve grande impacto no equity eu acho que a Bitcoin vai acabar por cair como o espaço da criptomoedas vai acabar por cair pelo seu próprio peso não vai ter um grande impacto no sistema financeiro como um todo até pelos fatores que eu enumerei e por outro lado eu acho que também não vai cair como ou seja o colapso da Bitcoin não vai ser o mesmo que teve em 2017 em que quase 80 ou 90% do que se viu aqui já há um space que é mais institucional já há mais líquido já é menos opaco e portanto vai cair mas eu creio que depois vai ter uns range cada vez mais curto mas enfim portanto eu acho que há algum risco de peel over de equity para Bitcoin mas sobretudo ao contrário Muito bem estou aqui a ler que também ficou a ideia e isto paramos de que das vossas intervenções que estão um pouco remitentes no que diz respeito ao setor tecnológico para o acordo de meia de operação se confirmam e porquê? Assim obrigado João assim pronto eu acho que os dados estatísticos que mostrei acabam por embora existam aqui alguns alguns senãos que eu acho importante mencionar e que têm justamente a ver com os argumentos que o segmento tecnológico tem para com o paradigma que estamos a viver embora concorde com o João assim que tiver tudo vacinado as pessoas vão aproveitar é para sair de casa desligar o Zoom poder conviver com as pessoas e portanto isso de alguma forma mitigará ou minimizará alguns dos argumentos que o segmento tecnológico vem tendo no passado no passado receto no último ano e meio dois anos no entanto acho que há algumas coisas que vieram para ficar e acho que este contexto mais digital vem suavizar esse diferencial performance que esta tabela nos mostra acho que há espaço para isto acontecer e estamos no espaço de suposições nada melhor do que ir acompanhando e olhar para rácios e ir percebendo como é que as coisas vão evoluindo e ir nos adaptando porque muitas vezes não adianta os dados históricos darmos uma direção e nós estamos completamente decididos a enverdar por essa via mas também vale a pena ir numa base semanal acompanhando essas performance e se o mercado não nos der razão não vale a pena estar contra ele essa foi aliás uma das grandes edições que o ano 2020 nos trouxe mas concluindo acho que perdemos o perdemos o Tiago não queres é relativamente simples é relativamente intuitivo quer dizer a tecnologia foi um Covid winner e de um ponto em que estamos de sair do Covid os vencedores não seriam os mesmos com os anteriores e portanto naturalmente na saída do Covid os vencedores foram que eles ficaram mais para trás a questão é que grande parte desse movimento já foi feito eu até acho que essa dispersão de rotação que nós vimos tendo em conta o pleito de reflação vai acabar este ano e portanto essa dispersão que foi muito evidente ainda tem algum potencial para ser feita este ano mas acho que mais cedo do que tarde vai acabar e depois quando nós tivermos eventualmente este delta fiscal a sobrepor-se ao delta monetário ou seja alguma restrição monetária ou pelo menos uma retirada dos estilos monetários enfim o que está mais especulado vai ter muitas dificuldades para subsistir o que está muito especulado e aí a mensagem é clara é nesta fase do ciclo nós estarmos a preparar e evitar as coisas que estão mais bidadas e mais quentes e mais especuladas aí eu acho que enfim nós podemos até ter 1 ou 2% da carteira em bitcoin se acreditamos que aquilo vá para 100 mil mas temos que estar preparados que aquilo pode cair em 5 de 50% quer dizer se percebemos que há essa dinâmica do preço estou perfeitamente ok em ter 1 ou 2% ou 3% destas coisas na carteira mas tenho que perceber o que é o binómio risco-retorno agora quando não percebo o binómio risco-retorno que estamos a ver no mercado isto é tudo sinais de alarme que são óbvios sempre foram assim e não vai ser diferente agora muito bem já o mesmo para terminar porque já vamos muito para além do tempo da sessão e temos que vamos tentar responder depois por e-mail aquilo que ficar por responder e queria terminar com a primeira pergunta que nos foi feita e sobretudo porque fala de uma coisa que nos é muito próxima que é o nosso país Portugal no meio de instituto nós sabemos que os Estados Unidos tem os estímulos que tu falaste e a forma rápida de atuar como tu bem demonstraste Portugal ficamos à espera da Europa epa isso é uma pergunta difícil para responder ainda por cima à última a última e simplesmente sim permite-me só fazer por dois pontos fazer por dois pontos em primeiro lugar se nós olharmos para a passo de performance que não interessa porque nós os investidores estamos sempre a olhar para a frente e o Tiago falou do backtesting mas a última década sobretudo é muito clara sobre onde é que nós devemos estar investidos da economia americana é 20% do PIB mundial e é para aí mais de 50% do mercado de capitais e quem quer estar realmente disposto a mercado de capitais tem que estar disposto a economia americana independentemente do que achar para onde é que vai a economia americana para onde é que vai porque é a economia americana que define o sentimento se o S&P for para cima o resto vem para cima se for para baixo o resto vem para baixo o contrário não é simplesmente possível agora mas eu creio que tu estás a fazer uma questão mais do ponto de vista económico económico mas eu acho mas eu acho que este ano como por exemplo a Europa o problema da Europa não é quer dizer também tem um problema económico mas é essencialmente político isto não é uma questão política de direita ou de esquerda é uma questão entre aspas por telas e por exemplo a questão da negociação das vacinas enfim a roçou a incompetência para ser no mínimo simpático e na realidade eu acho que este estiro nos pés que a Europa fez tanto na questão da gestão vacinal como na questão enfim da questão fiscal e da questão menos monetária o Banco Central Europeu é o único que tem que conseguir salvar o cenário eu acho que cria condições para os próximos 10 anos na Europa e eventualmente ter um padrão de crescimento mais parecido com o Japão do que propriamente com os Estados Unidos eu acho que a Europa vai ter aqui uma armadilha de resvalar progressivamente mais para uma coisa parecida com o Japão do que com os Estados Unidos e portanto acho que há um decoupling claro entre a Europa aliás se pensares bem fora da Europa quer dizer ninguém pensa na Europa fora da Europa só se pensa em Ásia ou Estados Unidos do ponto de vista de investimento e de economic growth e de crescimento económico e eu acho que infelizmente os erros que nós fizemos neste ano e meio vai acentuar essa situação nós infelizmente ainda estamos do lado numa economia que está muito para dentro de serviços e de menor valor acrescentado e que obviamente foi mais impactada com esta situação e portanto as perspetivas não são as mais animadoras mas acho que para o equity europeu apesar de tudo este pode ser um ano interessante porque lá está se o growth vai ficar para trás e o value é que vai o que perfumar ora não há sítio no mundo que tenha melhores empresas de value e melhores empresas de ciclos e exportadoras pensando em empresas alemãs e coisas assim do género portanto aí temos tipo empresas state of the art que são ótimas agora Portugal pode aproveitar para reinventar-se um pouco para além do turismo e do empleário e acho que podemos ganhar produtividade acho que o mundo desenvolvido como um todo pode beneficiar deste salto digital e ganhar enfim sobretudo um pick up de produtividade foi o grande problema da economia portuguesa e não só nos últimos 10, 20 anos e acho que isso pode ser um potencial de oportunidade reinvenção e os fundos vão chegar não vão ser a bazuca que se falava vão ser claramente uma vitamina mas infelizmente a Europa mingou-se a si própria com esta crise muito parecida com o replay dos últimos 10 não estou super otimista para a Europa do ponto de vista económico e geoestratégico do ponto de vista do mercado curiosamente até acho que a Europa tem espaço para performar os Estados Unidos precisamente pela compensação setorial dos índices europeus muito bem João obrigado Tiago ia terminar com esta pergunta que fizemos não sobre o mercado é com a ti português mas aproveitando o teu regresso vamos fechar contigo muito sucintamente em duas linhas a última pergunta que nos fizeram fundos ou ETFs Tiago em relação ao mercado nacional de uma forma global investir em fundos ou investir em ETFs qual é a tua preferência ou seja não estamos a falar do mercado nacional estamos a falar de uma forma eu percebo que tinha ouvido em relação a Portugal ok ok assim pronto antes de mais fazer um disclaimer eu não sou muito conhecedor da parte de fundos de investimento estou na parte da área de corretagem seja como for acho importante deixar esta nota que foi nestes últimos neste último ano e meio dois anos foi muito clara a forma dispara e muito diferenciada como os diferentes setores de atividade se comportaram portanto teoricamente estavam reunidas as condições estavam reunidos ingredientes para que a gestão ativa pudesse gerar aqui um valor acrescentado interessante face à performance de mercado não estou muito por dentro mas é interessante avaliar isso não sei se tu ou o João estarão muito por dentro não sei até quanto a questão ativa terá justificado esse diferencial em termos de performance entre os diferentes setores portanto eu se a título pessoal tivesse escolher uma opção iria para a questão dos ETFs não sei se o João concordará faltavam aqui alguns dados para terminar a minha resposta mas depende são fundos geridos pelo BIG e pelos fundos geridos pelo BIG é a melhor forma de fecharmos a eleição de hoje muito obrigado aos dois foi um enorme gosto de uma vez mais partilhar convosco este tempo de anteano obrigado a todos que estiveram desse lado por assistir e já está quaisquer dúvidas que tenham qualquer necessidade que sintam qualquer ponto queiram ver esclarecido estamos todos sempre disponíveis para as vossas dúvidas para as vossas questões portanto façam-se façam-se ouvir e cheguem até nós muito obrigado muito obrigado a todos uma boa tarde um abraço um abraço a todos obrigado